Ontem, a Revista Oeste entrevistou o Eduardo Tagliaferro, aquele rapaz que está sendo acusado de ter vazado as mensagens referentes ao ministro supremo Alexandre de Moraes. Essa entrevista da Revista Oeste promete abalar as estruturas. E daquilo, saiu uma investigação. A gente vai tratar um pouquinho disso aqui, vamos falar com você tudo isso que está acontecendo. A entrevista da Revista Oeste realmente tem muita coisa interessante para a gente discutir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Bora lá, pessoal. É o seguinte, Revista Oeste exclusivo, Eduardo Tagliaferro fala que é o rapaz que está sendo investigado ali por ter vazado as provas, os documentos, mas ele nega. Não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Olha só, é um dos pontos aí, a perseguição que pontos, que figuras da direita vêm sofrendo. A quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto, outro dado importante. Como sabiam que meu telefone tinha dados sigilosos? E aqui é interessante. Quanto à parte do telefone, o que ele respondeu para a Revista Oeste? Que ele teve um disparo de arma de fogo, que segundo ele não foi violência doméstica, foi acidental. E, questão de minutos, a polícia civil pegou o Eduardo Tagliaferro, levou para a delegacia. Lá na delegacia, o celular foi apreendido. E o celular ficou seis dias na mão da polícia civil. E esse celular, ele rodou durante seis dias. Ele saiu da mão da polícia civil, se eu não me engano, de Canoas, que é o nome da cidade, não me recordo. Eu li na matéria, mas não me lembro. Saiu da mão da polícia civil, foi para a superintendência, da superintendência foi para Brasília, chegou lá em Brasília, depois retornou, voltou para a polícia civil só seis dias depois que o Tagliaferro falou que conseguiu pegar o celular. Segundo ele, quando ele pegou o celular de volta, o celular estava travando, estava tão ruim que mal conseguia funcionar. E ele tinha comprado um celular novo. Ele falou que tinha um iPhone 12, comprou um iPhone 13, e que esse celular estava todo travado, todo com problema. E ele falou que não vai acusar ninguém, mas a hipótese maior, mais aventada, é que esse celular possa ter sido violado nesse momento. Ele afirmou que não foi ele que vazou essas mensagens. Tudo isso é muito estranho. O ministro supremo, Alexandre de Moraes, ele deu uma declaração no sentido de que tem uma quadrilha que quer desestabilizar a democracia e voltar à ditadura. Por isso que eles tiveram acesso a esses dados, a esses dados do celular. Ninguém levou muito a sério esse discurso. Está parecendo um discurso meio maduro, que o Elon Musk vai trazer avião e atacar com seus funguetes diz a Venezuela. Então, assim, é um discurso que não convenceu muito. Mas o lance do celular é que tinha dados sigilosos e a crítica do Tagliarferro é como é que o pessoal sabia que tinha dados sigilosos dentro do meu celular. Ah, tem um outro dado importante aqui. O Tagliarferro disse que quando ele foi buscar o celular lá na delegacia civil, na hora que ele pegou o celular de volta ele teve que assinar um termo de responsabilidade afirmando afirmando que tinha dados sigilosos dentro do celular e esses dados dali para frente eram a responsabilidade do Tagliarferro. E aí é onde ele pergunta mas por que que eles sabiam que tinham dados sigilosos no meu celular? Outra fala dele não tenho dúvidas de que querem me usar como bode expiatório. Ou seja, na visão dele querem encobrir aí essa entrega aí e vão jogar o Eduardo Tagliarferro na fogueira. O ministro Alexandre de Moraes já mandou investigar. A Polícia Federal já foi na cola do Tagliarferro. A principal linha de raciocínio até agora é que ele pudesse ter vazado essas mensagens por dinheiro para a revista Folha de São Paulo. Acontece que ele nega de pé junto ele afirma que não. Outra coisa ele foi perguntado se ele já teve acesso ao ministro se ele falou com o ministro ou se ele entregou o celular e ele falou eu não tenho coragem de entregar o celular. O ministro é muito blindado não dá para chegar e assim é muito perigoso. Ele falou que nunca teria coragem por dinheiro nenhum ele nunca teria coragem porque ele sabe o que pode acontecer. Em um momento a revista Oeste chegou a falar que ele teme pela liberdade dele e que pretende até se exilar de tanto medo e de tanta preocupação que ele tem em relação a tudo isso que está acontecendo com ele. O lance é que depois que o Tagliaferro deu depoimento lá na Polícia Civil foi feita investigação contra ele abriu-se o inquérito e aí agora o foco é a Polícia Federal olha essa matéria da Pleno News Caça às Bruxas a Polícia Federal vai intimar delegados que acessaram o celular do Tagliaferro após ouvir o perito Eduardo Tagliaferro a respeito do vazamento das mensagens de WhatsApp expondo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a Polícia Federal deverá intimar delegados da Polícia Civil a fim de esclarecimentos é cogitada a hipótese de que o vazamento tenha sido realizado dentro da própria Polícia Civil de São Paulo que reteve os celulares de Tagliaferro durante seis dias e aqui entra um tópico interessante o celular do Tagliaferro foi apreendido mas olha só o ex-assessor de Moraes disse que o celular ficou sob custódia da Polícia Civil sem senha por uma semana o Eduardo Tagliaferro prestou o depoimento à Polícia Federal nessa quinta-feira e o telefone foi apreendido ou seja o ministro Alexandre Moraes mandou apreender mas o que que chama a atenção isso porque em maio de dois mil e vinte e três Tagliaferro chegou a ser preso após um flagrante por violência doméstica na ocasião o celular ficou sob custódia da Delegacia Seccional de Franco da Rocha na Grande São Paulo pois é a data maio de dois mil e vinte e três o governador já era o Tarsício e o secretário Derrite há aqui uma linha de raciocínio de que há sabe uma série de investigações que estão sendo feitas pelo Derrite entre outros para pegar informações sobre pessoas vinculadas ao PCC principalmente políticos para pegar também dados de abusos né por parte do poder judiciário isso aqui coloca os delegados na mira serão investigados será que isso aqui pode chegar até o Derrite não sei sei que a Bárbara do Te Atualizei comentou isso aqui eu só estava cumprindo ordens era o mesmo discurso dos agentes lá do Nazi lá da época que faziam né o senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes ele respondeu o seguinte sei que o meu trabalho fez parte disso mas não tive opção eu era um funcionário e como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim quero que você faça feijoada hoje coloque beterraba na feijoada suponha que eu respondia ah mas beterraba não e o chefe respondeu não põe beterraba está bem colocarei e beterraba ou seja estava só cumprindo ordens ele falou que ele sabe o dano que tudo isso causou ele sabe que muitas pessoas foram perseguidas ele mesmo falou que olha eu mesmo nunca fui um cara de esquerda sempre fui um cara alinhado mais a direita é o que o Tagraferro fala tanto é que quando pediram para mim falar da revista Oeste eu falei não só tem matéria jornalística não tem nada demais nunca vi nada demais mas mesmo assim eram feitas investidas contra a revista Oeste mas nada demais e ele falou que sabe que teve sim muita perseguição com muita gente pois é meu amigo o sistema é bruto né é tenso vamos falar de Venezuela um pouquinho agora é o seguinte Folha de São Paulo em carta 30 ex-presidentes dizem que chancela do Supremo a eleição de Maduro é golpe de Estado aí sim é um golpe de Estado olha só golpe de Estado tem instituições tem Exército tem Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela tem o Judiciário da Venezuela tem o presidente que foi lá e vai contra o povo quando se atenta contra o povo isso sim é golpe isso sim é golpe o Tribunal da Venezuela reconheceu o Maduro como vitorioso 51% uma boa ideia acontece que nesse reconhecimento de vitória citaram como exemplo ainda o Judiciário do Brasil para você ver é o exemplo do Maduro o Demetrio até falou sobre isso aí e nós vamos comentar sobre isso e aí o que aconteceu foi que a comunidade internacional inteira falou cara isso é uma fraude descarada e descabida e feia não só não apresentaram as atas não existe ata por parto Maduro foram chineses para lá várias denúncias foram chineses para lá para tentar fraudar as atas não só não conseguiram fazer essa fraude como proibiram a oposição de apresentar as atas reais que foram demonstradas que eles conseguiram então assim é uma coisa escancarada sem tamanho uma organização formada por 30 ex-presidentes da América Latina e da Espanha publicou nesta sexta-feira uma carta em que chama de golpe de estado a decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela a máxima corte de chancelar a contestada eleição do ditador Nicolás Maduro o argentino Maurício Macri o paraguaio Mário Abdu o uruguai Luiz Alberto Lacajpou o colombiano Ivan Duque e o mexicano Felipe Calderon estão entre os signatários eles fazem parte da iniciativa democrática da Espanha e das Américas que reúne líderes majoritariamente associados à direita Lula em momento algum questiona a atuação do seu amigo tanto é que o Demetrio ele fez um comentário assim que pra mim é um comentário excepcional sobre a real situação do que aconteceu na Venezuela e eu vou até demonstrar pra vocês aqui agora o que o Demetrio falou pessoal olha só o que disse o Demetrio nesse caso aqui a cota foi merecida foi merecida porque o governo brasileiro não fez as coisas certas desde a eleição as coisas certas seriam no mínimo denunciar a fraude e reconhecer a existência das atas publicadas pela oposição o que o governo brasileiro fez foi em nome de uma hipótese de negociação ou com um álibi de uma hipótese de negociação oferecer tempo pra que o regime formasse um consenso interno sobre essa decisão agora de encerrar qualquer conversa e dizer que as atas estão secretas pra sempre o governo brasileiro errou agiu de uma maneira que permitiu a Maduro reconstituir um consenso na cúpula do regime e agora recebe o pagamento por isso que é a chacota da Venezuela talvez a chacota tenha um efeito positivo finalmente o governo brasileiro talvez tire a cabeça do chão e olhe o que os outros países já conseguiram ver que existe um resultado dessa eleição que a oposição venceu a eleição e que o regime fraudou o resultado finalmente o governo brasileiro podia enviar alguém a Caracas pra se encontrar publicamente com o Rutia e com Maria Corina Machado pra tentar pelo menos dar algum tipo de proteção por pequena que seja pros líderes da oposição que estão prestes a ser presos mas não fará isso foi não fará porque nunca foi pela democracia nunca foi pela preocupação pela democracia nem aqui e nem em lugar nenhum tá bom pessoal daqui a pouco a gente tá de volta com o segundo editorial pra vocês abraço fica com Deus e até o próximo editorial e até o próximo vídeo